Ops! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo da série Novidades do Corel Draw 2018. Solta a vinheta que a gente volta já já! Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo da série bacana, série Novidades do Corel Draw 2018. E hoje nós vamos mostrar pra vocês como que vocês vão ativar, como é o processo pra você ativar o seu Corel Draw 2018. Como vocês podem ver, aqui está a versão de avaliação já expirada, nós já passamos do prazo de avaliação, já foi expirado. E aí você vai ter as opções aqui, ele avisa pra você aqui na tela de boas-vindas, certo? Tem aqui também o botãozinho de compra, ok? Você pode clicar e adquirir. Mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês, quando você clica em novo documento, ok? Então, muitos de vocês já devem saber disso. Ele fica em modo de visualização, ou seja, apenas você pode fazer algum trabalho, algum desenho, qualquer coisa que você pode fazer aqui. Mas você não vai ter como copiar, imprimir, salvar, porque ele está apenas no modo de visualização. Visualização, você pode abrir arquivo CDR, se eu abrir aqui, você pode abrir, pode fazer edições, o que você desejar aqui. Só que você não vai poder dar nenhum tipo de saída nesse arquivo, porque a versão de avaliação expirou e agora só com a licença do software. Então, você clicar aqui, compra, ele vai carregar aqui a página da Corel, você clica aqui em CorelDRAW, ele vai carregar toda a página aqui, certo? E aí você tem aqui, ao descer a página, você tem opções de compra. Então, vou falar rapidinho sobre essas opções de compra aqui. Nós temos três tipos de opções de compra agora de licença do CorelDRAW, que é o seguinte, a licença vitalícia, certo? Você compra e aí recebe o direito à utilização do software para sempre, certo? Enquanto você existir, você pode usar lá o software, beleza? Se instala aí na sua máquina, você tem uma única licença, aqui no caso é pagamento único. E você pode instalar na sua máquina, se você precisar formatar, não tem problema, você desinstala o software e depois, quando formatar ou comprar um equipamento novo, é só instalar novamente com o seu serial e a sua conta registrada na Corel, tá? Então, mesmo que você não compre diretamente aqui do site, pode ser que você compre de revendedores da Corel, e eu indico o Abrasoft, eu vou mostrar já já daqui a pouco para vocês, é importante que vocês sempre entrem na página da Corel, certo? Aqui em sua conta e faça o registro, né? Você faz isso pelo aplicativo mesmo, diretamente pelo aplicativo você pode fazer isso, então você vem aqui e cria um registro da sua conta, tá? Então, voltando aqui, então essa é a licença vitalícia, certo? O que nós tínhamos antigamente era algo chamado como assinatura premium, certo? Na época do X6 e X7 tínhamos uma assinatura premium, e aí acontecia o que? Você tinha acesso a conteúdos extras, conteúdos na nuvem, certo? E você tinha também acesso a atualizações da versão, ok? Então, agora isso mudou um pouquinho, nós temos o programa de upgrade, e temos a assinatura, certo? O programa de upgrade é o seguinte, você vai ter a sua versão, que você adquiriu agora, por exemplo, a 2018, e depois você vai fazer a sua adesão ao programa de upgrade, né? Você faz a adesão ao programa de upgrade, então significa que eu vou ter uma licença do CorelDRAW 2018, e vou ter direito a receber as outras atualizações futuras, enquanto eu mantiver, certo? A adesão ao programa de upgrade, ou seja, na hora que sair a 2019, você recebe automaticamente a 2019, certo? Da mesma forma acontece com a assinatura, certo? Só que há uma diferença, o programa de upgrade, na hora que sair a 2019, você recebe o serial da 2019, instala a 2019, na hora que sair a 2020 ou qualquer outro, você vai receber, certo? E tem um detalhe, você vai permanecer com ela, mesmo que você cancele a sua adesão, certo? Diferente da assinatura, que na assinatura você vai ter o direito de uso do software apenas durante o período que você precisa trabalhar com ele. Então, por exemplo, um aluno de faculdade, alguém que vai trabalhar só um período, um semestre, um determinado tempo, ou um projeto no CorelDRAW, é mais interessante fazer a assinatura. Atualmente, certo? Infelizmente, atualmente não está aparecendo a opção de assinatura mensal. Cliquei, né? Ó, fazer sua assinatura. Ó, não está exibindo aqui, é uma cobrança anual, tá? Ó, 365 dias. Em outro momento, que eu vim aqui nessa página, aqui no carrinho de compra, estava como 30 dias. Então, você tinha a opção de 30 dias, certo? Só que dessa, como eu disse, que pode variar certas opções de acordo com o momento que você esteja acessando aí as opções de compra. Por exemplo, nesse momento que a gente está acessando agora, está aparecendo que o Particle Shop, né? Está gratuito. Tá vendo? Que são um pacote de pincéis bem bacana, bem interessante. Eu tenho ele, certo? Que você pode usar no CorelDRAW, PhotoPaint, no Adobe Photoshop, no Paint Shop Pro. Você pode usar em vários softwares. E você está com a licença dele gratuita, certo? E o bacana dele, a licença dele, se não me engano, são três máquinas. Não sei se nessa promoção, você pode usar três máquinas, né? Certo? Então, as opções de compra aqui podem variar de acordo com o momento, né? Alguma oferta, alguma coisa nesse sentido. Se você tiver um código de cupom também, você pode digitar aqui e aplicar esse código de cupom, ok? Então, a principal diferença é, se você for para adesão ao programa de upgrade, mesmo no momento que você cancelar, você vai permanecer com a versão mais atual que você recebeu, tá? E a assinatura é só durante o período de vigência da sua assinatura, né? E a licença vitalícia, você vai estar com a licença do software para sempre, né? Mas não vai atualizar de versão principal, né? Não vai poder fazer a atualização de versão principal. Então, tudo depende muito do seu uso e da sua necessidade, tá? Eu estou rodando isso aqui através de uma máquina virtual, tá? Então, vocês podem ver aqui o nosso CorelDRAW, tá? De avaliação, eu vou abrir aqui o meu, no meu sistema principal. Eu uso ele em três idiomas, né? Por isso que ele pergunta aqui qual eu quero executar. Ó, aqui tá o CorelDRAW com a versão completinha, né? Eu tenho adesão ao programa de upgrade, certo? E vocês vão fazer o seguinte, o que vai acontecer é o seguinte. A partir do próximo vídeo, eu vou mostrar algumas novidades no CorelDRAW. Eu vou mostrar alguns conteúdos bacanas para quem tem a licença do software. A versão aqui, até mesmo a questão da tela, deixa eu mudar aqui. Ó, aparecem uns recursoszinhos a mais aqui, tá vendo? De acesso, né? Isso é do layout, tá, pessoal? Do layout da tela. Não é somente de assinante, não. Certo? Licença. Licença original, não, tá? Foi uma questão do layout da tela aqui. Como eu gravo num tamanho específico, não usando a tela toda, então acontece isso. Preciso fazer esses ajustes, beleza? Então, é isso, pessoal. Essas são as opções para você assinar o seu CorelDRAW. Aliás, você adquirir o seu CorelDRAW, certo? Ativar a sua licença, certo? Seja ela uma licença vitalícia, uma assinatura por um determinado período ou adesão ao programa de upgrade, beleza? Então, se você tem uma versão já licenciada, muita gente aproveitou aí. Ah, vou mostrar aqui, ó. Ó, essa é a página da Brassoft, certo? Uma revenda autorizada da Corel, tá? Se você vier aqui, então você vai encontrar aqui as ofertas. Se você vai fazer a atualização, certo? Você já tem uma licença anterior, certo? 2017, x7, x8, x6, qualquer versão anterior que você tenha, você pode adquirir a atualização. E uma diferença é que aqui na Brassoft você vai poder parcelar, tá? Você vai poder fazer parcelado. E o seguinte, a Brassoft também faz campanhas de... Também participa das campanhas de anistia da Corel. Então, caso tenha alguma promoção, fica de olho nas nossas redes sociais, tá? Lá na fanpage e lá no Instagram, que a gente sempre está divulgando quando que a Brassoft está entrando, né? Participando das campanhas de anistia da Corel. O que são campanhas de anistia? São promoções que a Corel faz, descontos especiais em versões anteriores da versão atual, né? Geralmente a imediatamente anterior, certo? Por um preço muito convidativo para você ter aí a sua licença legalizada do seu Corel Draw, tá? Ok? Então é isso, pessoal. Nos vemos na nossa próxima dica, no nosso próximo vídeo. Vou mostrar um conteúdo bacana que veio como novidade do Corel Draw 2018. Um abraço e até a nossa próxima dica.